Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trouxe esse tema Eu sempre trago os temas que eu amo, né? É difícil eu trazer, acho que um dia eu vou fazer um, sei lá, um top 5 de manros que eu odiei Porque eu realmente só trago os que eu amo aqui Mas é porque eu acho que compartilhando esses manros ótimos e maravilhosos Vocês irão gostar também das minhas indicações E antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal pra quem não é inscrito ainda Ative as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu lanço aqui Compartilhe bastante os vídeos e é claro também me siga nas outras redes sociais Eu tenho o TikTok e o Instagram também Esse tema de mudança, né? De gênero, eu amo demais Por alguma situação, por algum motivo, as nossas protagonistas acabam tendo que fingir serem homens E só acontece coisa boa, gente Em muitos casos, prova que aquilo ali é um verdadeiro amor, né? Porque a pessoa acaba gostando dela mesmo achando que ela é homem Então assim, amor verdadeiro Bora! Vocês gostam de amor verdadeiro? Então vem comigo com essas listinhas aqui de mãos maravilhosas que vocês não vão sair E uma dica pra vocês que gostam desse gênero Eu tava conversando com a minha prima esses dias E a gente acabou entrando no mesmo assunto Em uma série na Netflix, muito legal também Se eu não me engano é coreana Eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar aqui passando Pra vocês assistirem também, porque acontece isso A menina acaba tendo que fingir ser um príncipe E só acontece coisa boa, gente Se vocês gostam, vocês vão gostar dessa série, hein? Então, mais uma dica aí E esse primeiro manro se chama Achando a Camélia Gente, que manro maravilhoso Tem tudo de bom Ele com certeza no começo tem a sua história triste Porque a Camélia, a nossa protagonista Ela tem uma infância muito difícil Porque ela é bem pobre A mãe dela tava fora, ela lá sozinha E acaba vendo uma mulher com os caras e acabam raptando ela Quando ela acorda, né? Ela se vê numa casa, numa mansão bem luxuosa E ela acaba se encontrando nessa situação bem difícil Essa mulher já tem um ódio muito grande contra ela Ela não sabe o porquê E depois na história acaba explicando Essa mulher que raptou ela tem o seu marido Que é o pai da Camélia Ele a traiu com a empregada lá da casa E então ela tem essa coisa muito grande contra a Camélia Porque, obviamente, ela é uma filha ilegítima É uma filha de uma traição do marido, né? Dela E o que acontece? Além de tudo dessa situação O filho legítimo dela Pegou uma doença Não sei qual é a doença Eles não falam o nome da doença Mas ele pegou uma doença E ela diz que a culpa foi da mãe da Camélia E o filho, ele se encontra num estado de saúde muito ruim Bem ruim mesmo E ela tem medo que o filho possa morrer Então ela acaba pegando a Camélia E obriga ela a se fingir de homem Muda o nome dela para Camelios Ela fala que a mãe dela Que ela só vai encontrar a mãe dela Depois que essa situação terminar Depois que o filho dela estiver bem de saúde Então, realmente, é uma saia justa pra Camélia E ela acaba aceitando Só que ela e o irmão se dão super bem Muito bem Sério, gente O irmão dela, apesar de estar em todo esse rolo aí Ele é um fofo com ela Ele sempre tenta estar do lado dela E acaba mostrando os amigos dele E aí vão ter dois amigos ali Que vão ser os caras que... Né? Famosos protagonistas ali Um é um filho de um duque Que vai ser o próximo duque Que realmente é o protagonista O outro é um príncipe E eles acabam aos poucos fazendo amizade com o Camelios Que é a nossa Camélia Você vai vendo a situação... Gente, é bem engraçado assim Porque... Ah, você vai ter que atirar Não sei o quê Meu Deus, eu nunca atirei na vida Conforme ela vai crescendo E vai passando o tempo O irmão dela até acaba saindo lá da mansão Acontece várias coisas Óbvio que eu não vou tentar o mínimo Dar menos spoiler possível, né? Mas quando ela chega já nessa adolescência De 16 anos Ela já tá escondendo os peitos, né? Porque vai crescendo, óbvio E as situações que ela se encontra Com o duque Gente, o filho do duque, né? E o príncipe chega e fala assim pro duque Eles começam a ter conversas Porque a Camélia, ela é incrivelmente linda Ela é muito, muito linda, gente Sério E obviamente que isso não passa despercebido Do duque e do príncipe Porque o príncipe, ele gosta de colecionar Coisas lindas E ele fala independente Se for homem ou se for mulher Eu quero ele Eu vou conquistar ele E aí o duque Que é o nosso protagonista Também fica pé da vida Ele já fica de olho Mas quem acaba conquistando É óbvio que é o duque E aí, gente Chega um momento Que o nosso protagonista Ele fica se perguntando Se ele é gay Se ele, o que que é Ele, não, isso só pode ser uma curiosidade Que não sei o que Tipo, mas tá na cara Que não é uma curiosidade Você gosta, sim Você gosta dela Aparece depois um outro também Protagonista, sim, né? Deve ser o terceiro protagonista aí E ele já sabe Que ela é uma mulher E ele dá em cima Escancarado Em cima dela Como homem E os outros ficam até achando Caraca, meu Esse aí, né? Realmente Tem coragem De chegar lá Mas, gente É tão bom Você fica Tão ansiosa Lendo Você fica Sabe aquelas famosas Borboletas no estômago Então, você sente isso Lendo esse manro Porque é muito bom Sério Você fica Meu Deus, ele gostou dela Até achando que ela é um homem Ai, meu Deus É maravilhoso E detalhe, gente Vocês vão ler O capítulo zero, né? Que é como se fosse uma promo Gente, que incrível Mostra ela Adulta Já como mulher E ele também O nosso protagonista Sem roupa Só Sem roupa Sem a camisa, né? Ela em cima Gente, que cena Fogarenta Ele fala Ai, você sempre esteve Correndo de mim, né? Pegando nela Sempre pegando nas coxas Gente, que cena é aquela? Ela Não Não sei o que Ele Sim, você sempre esteve Correndo de mim Se escondendo Com o nome de Camélios Não sei o que Gente, olha É babado Sério Essa primeira cena Você fala Caramba Não estou entendendo muito Mas já estou gostando E aí depois Ai que você gosta mesmo Então vocês Não vão se arrepender De ler esse manhwa Incrível Uma obra de arte E esse segundo manhwa Se chama Luz e Sombra É um manhwa Maravilhoso É um manhwa Incrível Conta a história De superação Muita coisa aconteceu Na vida Dessa nossa protagonista Mas assim No fim Dá tudo certo É incrível E além do mais Gente É um É um manhwa Completo Ele está finalizado Então assim Quem quiser saber Mais sobre ele Corra no meu outro vídeo Finalizados parte 2 Vocês não vão se arrepender De ler Esse manhwa Incrível E esse terceiro manhwa Se chama Tempos de Ouro E eu comentei Sobre o Luz e Sombra Porque esse manhwa É uma continuação direta Do Luz e Sombra E conta a história Do filho deles Ou seja Agora o filho deles É o protagonista O filho mais velho E que filho Gente Ele é um gato E como ele quer Aprender A governar Se tornar um ótimo rei Ele começou A querer fazer Uma viagem Na terra Nas terras Deles Para poder aprender Cada vez mais A ser um bom rei E nisso Gente Óbvio Acontece várias coisas Inclusive Ele acaba conhecendo No reino Quando eles eram Mais novos Essa nossa protagonista E ele não gostou muito Porque ele já Que sentimento estranho Aí a gente já sabe Que sentimento estranho É paixão Amor Essas coisas Então ele já sente Algo assim Que ele a vê E eles acabam Tendo esse encontro De primeira Porque a irmã Dela É noiva dele Então ela vai lá Eles se conhecem Tudo Só que rola Uma química Entre esses dois E ela também Nunca esquece dele O problema é Que ela Tem um noivo Que é obcecado Por ela Ele é muito louco Na verdade Ele meio que Que obrigou Ela a aceitar A proposta De casamento Ele tomou O lugar do pai Ele que comanda Tudo lá E ela vê A vida dela Se tornar Um inferno Então ela decide Fugir Como a irmã dela Ia sair De lá da terra Então ela falou assim Meu Essa é a minha chance Eu preciso escapar daqui Então ela tem O cabelo Bem curtinho Agora E ela vai se fingir De homem Pra começar Essa nova vida E gente Assim É incrível Tem tudo que a gente gosta Tem ação Tem romance E a química Entre os dois Ai Que delicinha Gente Que química Assim Quando você vê Eles corando Aí você fala Agora o negócio Tá sério É muito bom Gente É legal ver Essas coisas Porque O cara fica Meu O que que tá acontecendo Comigo Eles tentam negar O máximo possível Até que ele chega A hora e fala Não Realmente Eu gosto Dessa pessoa Não tem como Mais eu negar E ela assim Ela realmente Já se apaixonou Por ele Ela sempre Fica lembrando dele Mas gente Quando eles começam E juntos Mesmo Que eles se encontram E ela Fica num grupinho Deles Andando pelos lugares Todos Vai ter várias Situações Embaraçosas Digamos assim Então Ele olhando Pra ela Corando Ele tocando Na testa Dela Ai gente Só coisas boas Só as chuchuzinhos Realmente Eu acho Que vale Muito a pena Recomendo Recomendadíssimo Vocês gostam Dessas aparências E fora Meu Esses protagonistas Assim Essas meninas Maravilhosas Que elas ficam lindas Tanto homem Quanto mulher Gente Que isso Se eu ficar igual homem Aqui aqueles filtros Meu Eu sou cagada Já sou mais ou menos Como mulher Imagina Não Não dá Então assim Elas são muito bem feitas Só digo isso Então corram pra ler Que vocês não vão se arrepender E esse quarto manro Se chama O vilão descobriu Minha identidade Gente Que Esse aqui Eu acho que tá Em primeiro lugar Pra mim Porque É incrível Demais Ele conta a história De uma mulher coreana Que ela já era Muito Muito Incrível Ela fazia esgrima Então assim Ela sabia manejar Muito bem Uma espada Perfeita Maravilhosa E o que acontece Ela Ela acaba sofrendo Um acidente E vai parar Na última novel Que ela estava lendo Que conta a história Ela desprotagoniza Tudo lindo Maravilhoso Que tem um vilão Tudo bem Tudo certo Normal Só que quando ela Entra neste mundo Ela já vem Bebezinha Ela realmente Reencarna Ela tem um irmãozinho Gêmeo Coisa mais fofa Ela é a Selena E o irmão dela É o Celestine O pai deles Incrível demais Só que o que acontece Ela lembra da história E o irmão dela É nada mais Nada menos Que o braço direito Do vilão E ele vai tentar Matar o protagonista E tem a família inteira Sendo morta Ela O que eu vou fazer Ela já é boa Com a espada Bem melhor que o irmão Então eles acabam Trocando de lugar Ela fala Não Não vou deixar Que isso aconteça Com a minha família Eu amo eles Amo meu pai Eles são pessoas Muito boas Então assim Ela cresceu com eles Ela realmente Criou esse vínculo De irmão E de pai Assim Normal Família mesmo Aí Ela acaba indo lá Pro palácio Porque eles estão Chamando Garotos Beleza Tem toda a história Só que O que ela não contava É Que ela ia se tornar O braço Direito do vilão Mas gente Que vilão Hein Meu Deus do céu Esse vilão aí A gente passa pano É claro Que a história Vai se passando E a gente Acaba conhecendo A história Do nosso protagonista Ele não é tão vilão Assim Ele passa por Muitas coisas E Não tem só ele É um outro cara Também Que vai infernizar A vida dela Infernizar A vida dela Pra ficar com ela Mas esse sabe Que ela é mulher Que seria Que seria o protagonista Da história Que é o gatinho Também Mas O nosso protagonista Ele é mais E ele tem o cabelo Grande Gente Ai Que maravilhoso E ele Cada vez mais Que passa tempo Com ela Ele achando Que é ele Óbvio Porque ela é muito Forte Gente Vocês não tem noção Ela ganha tudo Então ela vira o braço Direito dele E ele acha Que ela É ele Normal De boas Só que eles vão Passando cada vez Mais tempo juntos Ele começa a sentir Um ciúmes tremendo Dela Ele quer ficar com ela Sempre E ele vai ficando Pensando assim Gente Será que eu sou gay? Ai ele fica fazendo Umas perguntas Pro secretário dele O secretário dele fica Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Mas é Gente É muito bom É incrível Quando tem essas cenas Assim De romance A maioria das coisas É na cabeça dele Digamos assim Porque Ele tá gostando Muito dela E ela assim Tipo Não tem esse pensamento Ainda dele Sabe Então ele gostou Primeiro dela E é muito engraçado Porque ele fica Todo tímido Cheio de vergonha E ela fica Tipo O que? O que que tá acontecendo? Mas é muito Ai gente Como é bom Esse mão Ai deixa eu contar Um spoilerzinho Muito gostoso Gente Spoiler bom Tá bom Quem não quiser spoiler Pula aí Uns 10 segundos Ele toma iniciativa E beija ela Gente Eu acho que é no capítulo 74 Incrível Maravilhoso Gente Sério Como é bom Sabe quando você fica Esperando capítulo Por capítulo Pra sair Nossa Nossa É muito bom demais Gente Vocês não Vão se arrepender De ler esse manhwa Assim Uma obra-prima Então Corra pra ler E esse último manhwa Se chama Você é apenas um personagem De apoio Então me ame E conta a história Dessa coreana Que acabou sofrendo Um acidente E foi parar Nessa novel Que ela tinha lido Só que Ela ficou Obcecada Com um personagem Que seria O segundo principal E ele ia ter Uma morte Bem trágica Bem triste Ele não ia ficar Com a protagonista E ia morrer Na guerra Então ela tinha Ela ficou muito triste Com a situação E brava também E acabou parando Nesse mundo Só que ela foi Bem No quarto dele Gente Pensa numa mulher Que ficou feliz Quando ela viu ele Ele já pôs a espada Assim A daga No pescoço dela E ela tava pulando De felicidade Assim Ela ficou muito feliz De reconhecer ele De tá ali Na frente dele E ele achando Que ela tava ali Pra matar Achando tudo Muito suspeito Até que Ele começa a ouvir Os pensamentos dela Mas Não é qualquer pensamento É só os pensamentos Que estão relacionados A ele Porém Vocês acham que São pensamentos que Ah ele é lindo Lindo Ah legal Muito fofo Não É pensamento Nossa ele é muito gostoso Gente do céu Eu vou pirar Nossa eu queria ser O espelho Pra ficar vendo ele Todo dia Ai ele virou Eu consegui ver A bunda dele Mano É tão engraçado Gente Ele fica todo corado Ele fica Meu Deus Essa menina é doida Não sei o que Que eu faço com ela Mas ela vai contando Aos poucos Pra ele Por exemplo Ah A princesa vai te envenenar Não come os legumes Aí ele começa a perceber Que realmente Ela sabe Ela quer ajudar ele E ele Tá bom Você pode ficar Ela pula de felicidade Aí o braço direito dele Vai tentar até achar Um emprego lá Pra ela Aí falam que Ela tinha que ter Ela podia ter um emprego lá Só que ela teria que saber Ler e escrever E como Ela não tem Essa habilidade Desse mundo De ler e escrever Ela não entende Ela falou que não sabia Aí A mulher falou Só vai ter vaga Pra homem Pro celeiro lá Aí ela corta o cabelo Gente Ai que dó Ela corta o cabelo E ela fica linda Incrivelmente bela Aí ela vai Começa a trabalhar Pra limpar Sujeira de cavalo Todas essas coisas Ai meu Deus Não Mas tá bom Tô aqui Tô perto do Príncipe Do Caio Que é o Caio O nome do nosso protagonista Então assim Ele fica Ai ninguém vai me amar Se eu não for um imperador Com aquilo na cabeça Aí ele lembra dela De tudo que ela fala Que ela ama ele Aí ele fala Não Tem uma pessoa Que realmente Iria gostar de mim Independente De como eu fosse Se eu for um imperador Ou não Aí ele vai visitar ela Na hora Ela fica toda feliz E gente Assim começa Essas cenas De romances Maravilhosos Entre eles Nesse caso Ele sabe Que ela Que ele é ela Mas assim É muito legal Gente Sério Porque ela Sabe aquele personagem Muito focada Muito objetiva Tipo Ela ama ele Então Independente Qual a situação dela Ela vai estar gostando dele Então assim É bem legal ver isso também E acaba mostrando Pra ele isso Então gera um crescimento No personagem também Uma liberdade Pra ele ser quem ele é Sem ter essa pressão toda E gente Incrível Muito bom Acho que vocês Não vão se arrepender De ler E o vídeo de hoje Fica por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse tema E dessas recomendações Não esqueçam De deixar o seu like Me seguir nas outras redes Também E comentem aqui Qual é o tema Que vocês gostariam Para o próximo vídeo Beijo